Então, né, gente, eu não poderia deixar passar em branco, né, gente, meus 25 anos sem mostrar aqui de óculos, né, gente, óculos de grau. Eu comecei a usar em fevereiro, né, gente, então foi uma experiência nova pra mim, agora sem enxergar assim melhor, né, por conta do meu problema de miopia, né, então isso foi uma novidade tanta na minha vida, né, gente, aos 26 anos, né, aos 25 anos, né, agora 26 anos carregar pro resto da vida esse acessório, né, gente, que é muito bom pra saúde ocular. Falar pra vocês também, né, gente, que hoje o aniversário tem uma pessoa muito importante, né, Silvio Santos, o grande apresentador, faz muita falta, né, na TV brasileira do SBT, infelizmente não faz mais programas, mas ele ainda é o dono do SBT, e eu acho ele uma pessoa muito incrível, e eu tenho orgulho, assim, de ser sagitariana como ele, e, assim, é o melhor apresentador que existe, né, gente, só que, infelizmente, a gente não se vê mais ele, né, gente. Então, mostrar pra vocês aqui essas flores, olha só que linda que tá aqueles portão, né, gente, olha só, gente, Bob e Foquinha lá, ó, Foquinha, meu amor, Bobinho, meu amor, né, meu último dia de 25 anos, meu amor aqui, que é o meu maior presente de Deus, né, só que ele tá bravo hoje, né, gente, e o Bob, né, gente, e é isso.